O assunto sério no nosso Sala Ultra agora, eu já estou recebendo ele, que é cirurgião geral, Otávio Azevedo, ele é médico do serviço de gastroenterologia do Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo. Falei direitinho a sua especialização? Falou. Muito bem. Doutor Otávio Azevedo, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite, obrigado pelo convite. Primeira vez no nosso programa, mas cheio, recheado de informações. A gente brinca aqui no nosso Curiosidade a respeito dessas tecnologias que surgem e tem o estímulo ou ajudam as pessoas a emagrecer. Mas a gente está falando aqui daquelas pessoas que querem perder um quilo por estética, por desejo. O assunto com o doutor Otávio é um pouco mais sério. Nós vamos falar sobre aquelas pessoas que estão no estado de obesidade e que têm dificuldade real de conseguir controlar o seu peso. Não é isso, doutor? Exatamente. São pessoas que têm obesidade mórbida, que a gente chama, ou uma obesidade que ainda não é mórbida, mas já é um grau avançado e precisam de algo mais, às vezes, do que uma dieta. Já tentaram dietas várias vezes e a dieta fracassou. As pessoas, o paciente acha que realmente a dieta fracassou e ele procurou outras alternativas para o emagrecimento. Muito bem. Nós conhecemos e ficou muito famosa a cirurgia bariátrica, né? Só que percebemos que a popularização dessa cirurgia leva as pessoas para dentro do consultório com uma ideia um pouco errônea da sua utilização. Quem é o paciente verdadeiramente indicado para algo tão drástico como a cirurgia bariátrica? A indicação da cirurgia bariátrica, ela está muito estabelecida. Então, o Conselho Federal de Medicina normatizou isso no nosso país com muita felicidade. Então, quem é o paciente que pode ser operado para fazer um procedimento bariátrico? Então, é o paciente que tem um índice de massa corpórea, que é um número que a gente chega. Esse número é calculado pegando-se o peso do paciente e dividindo pela altura, pega o resultado e divide pela altura de novo. Isso dá um número. Ok. 1 quilos por metro quadrado. Então, quando o paciente tem um número, 40 quilos por metro quadrado ou mais, ele tem uma indicação boa para a cirurgia bariátrica. Se o paciente tiver entre 35 e 40, ele tiver alguma comorbidade, alguma doença causada pela obesidade, como por exemplo, diabetes, pressão alta, apneia do sono, que o paciente tem falta de ar, a grosso modo, durante o sono, ou algum problema articular, ortopédico grave, esse paciente também pode ser submetido a uma intervenção bariátrica. Ok. Então, isso está muito bem estabelecido. A tecnologia que o senhor traz hoje para nos apresentar, ela é um pouco mais flexível. Nós vamos falar do balão bariátrico. O que exatamente é essa técnica e para quem ela serve? O balão bariátrico é outro procedimento que também está estabelecido pelo Conselho Federal de Medicina. Então, o balão bariátrico, ele é feito através de uma endoscopia, é colocado um balão na câmera gástrica e essa câmera no estômago e esse estômago, ele é parcialmente ocupado, em torno de 50%, 500 ml mais ou menos, ocupado por um líquido que tem um corante. Esse corante tem um objetivo que se porventura o balão estourar, o paciente vai urinar de uma cor esverdeada, azulada, isso é um alarme, ele vai saber que o balão rompeu. Então, é assim que ela é feita, por endoscopia e com 500 ml ocupando o estômago. Vamos entender, a endoscopia é aquela, a gente pode chamar de procedimento, que não é cirúrgico, ou seja, não corta, são apenas... Não, a endoscopia é um paciente assedado, é colocado uma mangueira através da boca do paciente, vai até o estômago e coloca o balão. Ok, essa é a endoscopia, é pela boca que ele vai colocar esse balão. Exatamente. Uma vez colocado esse balão, a ideia é diminuir o espaço que esse paciente tem. No estômago, ele vai comer menos, vai se sentir mais saciado e essa saciedade, ela também vai ser mais precoce quando ele comer e ele vai sentir menos fome, em tese. É, em tese. É. Porque as outras cirurgias, a cirurgia bariátrica, ela mexe com as questões hormonais, eu posso dizer assim? Qual seria a diferença? Tá, vamos lá. O procedimento do balão, ele é um procedimento transitório. Então, para quem que ele é indicado? A grande indicação do balão é o paciente que é muito gordo, ele tem um IMC, aquele número, mais do que 50, mais do que 50, que é muito gordo. Você coloca o balão de 4 a 6 meses, o paciente emagrece, tira o balão e faz um procedimento definitivo, isso é o ideal. Ok. Essa é a indicação ideal para o balão. É ajudá-lo, esse paciente a se preparar para algo definitivo. Exatamente, para algo definitivo. Ok. Essa é a indicação do balão clássico. O balão, ele também pode ser utilizado para pacientes que não querem fazer por algum motivo a cirurgia bariátrica e querem emagrecer. Qual é a limitação do balão? É que ele funciona, de 4 a 6 meses o paciente vai ter um emagrecimento, em torno de 10% do peso. Só que, quando tirar o balão, vem aquela fome que ele tinha e às vezes vem até maior. Então, o balão, ele tem uma grande limitação quando ele é utilizado exclusivamente para emagrecer o paciente. Por isso que o paciente que tem uma indicação precisa, ele deve considerar a possibilidade da cirurgia, principalmente porque hoje existem técnicas bem modernas de se fazer a cirurgia bariátrica. Quando a gente fala de cirurgia, cirurgia bariátrica, acho que todo mundo acompanha, nós fizemos até um programa aqui, um sala ultra específico, falando só de técnicas de cirurgia. Nós sabemos que existe um pré-operatório, então toda uma preparação psicológica, alimentar, tem um durante, que é justamente no momento da cirurgia, o que esse paciente tem que fazer e tem um pós que muita gente passa mal ali, no pós-operatório. Por quê? Primeiro não consegue conviver com aquela quantidade que é muito pequena nos primeiros meses, ou às vezes tem até a dieta líquida que é muito complicada e tem a questão emocional mesmo de ter pessoas que são apaixonadas pela história de se alimentar. gostam de comer, são apaixonadas pela comida e têm dificuldade de diminuir isso ou sentem falta do sabor. Para o balão, esse processo é igual? Existe um pré e um pós-operatório difícil? É, para o balão, o pré-operatório, por não ser um procedimento cirúrgico, o pré-operatório não é tão intenso. Então, o pré-operatório não se faz todos aqueles exames que se faz na cirurgia bariátrica. Mas o preparo psicológico é importante, principalmente porque o balão, como ele ocupa a câmera gástrica, o paciente se sente mal, às vezes ele tem queimação, tem azia, tem vômitos, principalmente aí na primeira, segunda semana. Existe uma intolerância ao balão também. Então, o preparo psicológico, ele é muito importante, mesmo quando vai ser colocado o balão. Para os pacientes que estão com obesidade mórbida, para ele, digamos assim, seguir por caminhos seguros, eu acho que hoje o que está assim de mais consagrado é a cirurgia bariátrica pela videolaparoscopia. Essa sim é aquela que eu estava indicando dos furinhos. Então, eu acho que para quem tem realmente obesidade mórbida, essa é a técnica ideal. Então, são os procedimentos ideais e que é provado. Essas cirurgias têm mais de 20 anos, têm trabalhos no mundo inteiro e toda a literatura, todos os médicos são quase unâmicos em concordar que são procedimentos que funcionam e principalmente são procedimentos seguros. Quais são os pacientes que têm restrição para esse tipo de tratamento? A principal restrição são pacientes que eventualmente têm algum problema de saúde que não pode ser submetido a um procedimento cirúrgico, problema grave no coração, problema pulmonar grave ou algum outro problema de saúde que contraindique a operação. E eu creio que o mais importante, o que a gente vê no consultório, na prática do dia a dia, é que esse paciente que tem, digamos assim, a limitação de saúde é muito raro. A principal limitação é a limitação psicológica e emocional. O preparo psicológico para o paciente, ele está muito ciente de todos os passos, do antes, do durante e principalmente do depois. Esse é o segredo do sucesso, sem dúvida nenhuma. Quanto tempo, o senhor disse seis meses? Se precisar, se o paciente se sentir confortável e dizer, olha, eu acho que eu já estou bem, quero tirar o balão em três meses, isso existe, é indicado? Ele pode tirar em três meses se ele achar que o emagrecimento dele já foi satisfatório. E o contrário também, se ele sentir que não está pronto? Não pode passar mais, não. Aí fica os riscos do balão, de complicações, ficam mais elevados. Então, seis meses é o prazo máximo. Doutor Otávio, quem toma medicações, por exemplo, a gente tem um público muito insônio, eu brinco aqui, eu até chamo meus amigos insônias, que fazem uso muitas vezes de antidepressivos, de medicação para dormir, essas pessoas ou esse tipo de medicamento interferem em alguma coisa quando o paciente vai buscar um tratamento para obesidade mórbida? Com certeza, interferem no sentido do emocional do paciente. O paciente que está fazendo uso de medicação, existe algum distúrbio para ele estar precisando dessa medicação. Então, isso tem que ser muito bem avaliado. Então, a equipe multidisciplinar, quando o paciente vai ser submetido a um procedimento bariátrico, ele vai passar uma série de profissionais, o psicólogo, o nutricionista, o endócrino, o cardiologista. A figura do psicólogo é muito importante, porque o psicólogo ou o psiquiatra tem que ter a capacidade de identificar que distúrbio que esse paciente pode estar tendo e se esse distúrbio vai ou não influir. Essa é a grande arte da coisa. Tudo isso tem uma arte envolvida de você sentir o paciente, entender o paciente, saber exatamente o que ele precisa, se ele precisa de um procedimento bariátrico, se ele ainda não está preparado, se ele tem que se preparar um tempo. Então, a grande arte é se identificar realmente o problema do paciente, além da obesidade, para você ser preciso na sua indicação e o sucesso, que é o paciente ficar feliz, além de magro. Sem dúvida. As duas coisas caminham juntas. Qual é o resultado? As pessoas que fazem, seja o balão ou seja a cirurgia bariátrica, em percentual, quantas delas voltam a engordar? Olha, o balão, o percentual de engorda é muito grande, porque apesar de o balão dar uma oportunidade teórica do paciente se reeducar, isso não acontece com muita frequência. Já a cirurgia, como ela mexe na parte hormonal de uma forma muito importante, digamos assim, que equilibra a parte de hormônios digestivos do paciente, os resultados são muito bons. Então, você tem um percentual de engorda pequeno. E quando o paciente vai no consultório, ele sente que é a cirurgia bariátrica, a primeira pergunta que eu faço para ele, o que é comer para você? E eu sempre digo, se você, se comer é realmente um prazer muito importante na sua vida, não faça essa cirurgia, porque você vai ser infeliz. O comum é o paciente emagrecer e ficar feliz. E se sentir muito bem com aquilo. E se sentir bem, mas isso tem que, no pré-operatório, tem que ser muito alertado, que ele não vai, esse, digamos assim, o custo pessoal que o paciente paga em qualquer procedimento bariátrico, digamos assim, seguro. Ele não vai mais comer o que ele comia antes. Eu até brinco que ele não vai mais chegar na churrascaria e comer a churrascaria. Isso não vai ser mais possível. Eu acho ótimo. Olha, o problema do peso na infância e na adolescência realmente é um problema muito difícil de se lidar, principalmente por ser criança. Então, a cirurgia bariátrica, por exemplo, para crianças, não é aconselhada. A gente aconselha só acima de 18 anos. Entre 16 e 18 anos, casos selecionadíssimos, casos extremos, digamos assim. Então, antes de 18 anos, o procedimento bariátrico, a gente entende que a criança, o adolescente, não está preparado ainda para enfrentar as dificuldades de um pós-operatório. E muito menos o balão, porque também o balão, o paciente vai ter também os mesmos problemas de restrição alimentar. Então, quantos processos e procedimentos bariátricos para a criança, eu creio que, em regra, óbvio que tudo é exceção, acalca o caso, mas em regra não há indicado. Tá certo, gente. Uma aula, né? Não foi uma delícia? Eu conversei com o doutor Otávio de Azevedo. Se você de casa precisar de mais informações, encontre fontes seguras. Não vai acreditando em tudo que você lê na internet. Por sinal, doutor, existe algum site até que a gente possa encontrar informação qualificada a respeito desse tema? Eu tenho um site que tem bastante informações. É cirurgiadaobesidade.med, de medicina, né? .med.br. Eu tenho uma série de informações que eu acho pertinentes a respeito da doença, obesidade e morte. Foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigada.